A citação do Garra e do Veríssimo, o Veríssimo é um jogador que a gente tinha tudo alinhavado para ser, tinha um contrato em vigor, tinha um contrato em vigor até metade do ano, então todas as coisas estavam sendo encaminhadas para que ele continuasse com a gente. Mas o futebol tem as suas surpresas, e tem os contratos, e os contratos têm que ser respeitados da maneira como eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que deveria seguir a vida dele, tocamos para frente, o futebol não dá tempo muito de ficar olhando para trás. Eu tenho uma pergunta de surpresa, como eu disse, é um atleta que estava tudo certo, nós ganhamos a lição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair, nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado, nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem, fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo, teve um problema de contrato que vai e volta, vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas, é aquela história, né, maldito homem que confia no homem, mas enfim, segurou todo esse tempo, é tanto que nós escrevemos o atleta, poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas, mas, está me desviando a atenção, mas enfim, deu tudo certo e de repente chega uma proposta, no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar neleão, o Corinthians não é mais do que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente, para que a partir de um grande momento de reestruturação, a gente não precisa mais passar por isso. O fato de não ter assinado com o Veríssimo, né, essa renovação, e ter sido anunciado, o senhor acredita que o Corinthians entende que o Corinthians falhou e vai mudar na postura das contratações, ou pelo menos no anúncio dessas contratações, a partir do momento que o Corinthians assinar esses contratos? Sim, com certeza, é aquela história que eu falei, né, maldito homem que acredita no homem, demos um voto de confiança, não vai mais existir, pode ter certeza disso, daqui pra frente, eu até peço daqui pra frente a ajuda do torcedor, que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação, a gente está reestruturando o Corinthians para que não aconteça esse tipo de coisa mais, e daqui pra frente não vai mais ter isso, você pode ter certeza, a gente vai ter coragem de estar na linha de frente, vocês não têm ideia, a pressão que a gente está sofrendo em todo sentido, estou segurando, vou segurar, o Corinthians mudou, acabou, se vocês perceberem hoje, renda, por exemplo, 2 milhões e meio, a ala mais cara, vazia e com ingresso muito mais barato, a 22 reais, então daí você já tira uma ideia como está a gestão, a pressão que nós estamos sofrendo, e não tem, acabou agora. Não tem que entrar mais, não tem que fazer um negócio no Corinthians, não pediu, isso é uma opinião minha, e do Lucas Veríssimo, você no campeonato fez muita coisa, você estava no Benfica sem jogar, o Corinthians se deu uma, pô, meu irmão, seja o homem, fala assim, eu não vou vestir a camisa, e eu também não vou na apresentação, porque eu estou sendo negociado, fala a verdade, não precisa fazer isso, já fez isso no Santos duas vezes, fez isso no Corinthians agora, todo mundo tem o direito de escolher o melhor para a vida. Vamos lá, se alguém vier me contratar, eu vou dar um exemplo, vai, a Manzão Prime está querendo me contratar para fazer os jogos do Corinthians da Copa do Brasil, pô, legal, fiquei feliz para caramba, só que eu não vou, não vou, né, mas eu falei primeiro para quê? Para o Schneider e para o Denis, pô, faz isso, pô, então, meu irmão, você, Lucas Veríssimo, quando você chegou, ninguém acreditava, joelho machucado, sem jogar no Benfica, mal, pô, o Corinthians, às vezes, te deu uma mão, duas mãos, te deu carinho, amor, aí você, pô, seja homem, ó, eu não vou mais jogar, não quero ir na apresentação, porque eu estou em negociação, não fazer o que você fez, o que você fez, você nunca mais merece vestir a camisa do Corinthians, e nunca mais vai vestir, nunca mais você veste a camisa do Corinthians, isso que ele está falando sou eu, e aí, o Lucas Veríssimo, você já veio nos donos da bola, eu acho que você é um zagueiro, mas antes de você vir para o Corinthians, o que estava acontecendo na sua carreira? Pô, fala a verdade, o empresário que toda hora, desse jeito, todos os jogadores que você trouxe, Pitombeiras, o que que deu certo? o que que resultou? Luan, Lucas Veríssimo, Karine não, então a gente tem que fazer isso, até quando jogava futebol, quando a gente recebe uma proposta, tem que falar, e outra coisa, você, o Lucas Veríssimo, e você Pitombeiras, o Corinthians foi muito importante para o Lucas Veríssimo, até porque, o que que ele jogou no Corinthians? 10 partidas, 108, e você se... Não, jogou bastante, eu acho que ele chegou, e já começou a jogar, no período difícil, ainda com o Vanderlei, ele é bom de bola, eu acho que ele foi... A primeira pergunta que eu quero fazer, é como que surgiu esse convite, outros clubes também estavam interessados em você, e o porquê você escolheu vir para o Corinthians, obrigada. Boa tarde, estou muito feliz, quando tive o contato do Corinthians, assim que, assim que o Duílio me ligou, o presidente, já sabia que era aqui que eu queria vir, vir jogar, tive sim outros contatos, tanto a Europa, quanto para cá, aqui no Brasil também, mas eu escolhi o Corinthians, porque é o Corinthians, a gente sabe da dimensão que é o Corinthians, da grandeza que é o Corinthians, e para mim vai ser uma honra vestir essa camisa. Mense, a escolha pelo Corinthians, pesou no aspecto da seleção brasileira, se a visibilidade que o Corinthians dá, por ser um clube tão grande, se você acha que isso também pesou, na sua decisão para vir para cá. Obrigado. Boa tarde, eu conversei bastante, eu conversei sim com ele, antes, depois quando cheguei também, conversei com ele, voltamos a conversar, ele me passou algumas coisas da equipe, e também o que quer de mim, e cara, é que nem eu falei, a gente vai, vai, vai no dia a dia, crescer juntos, e em relação à seleção, pô, claro, mantenho esse sonho ainda, mas hoje o meu principal objetivo é contribuir e ajudar o Corinthians. Você está preparado para a cobrança da torcida corinthiana? Boa tarde, claro, claro que eu estou, aonde eu passei, teve cobranças, teve, teve, claro que teve, em Benfica, se o senhor ver também, lá é uma equipe também, que na onde tem uma massa muito grande, uma torcida muito grande, e cara, eu acho que isso existe dentro do futebol, tem que existir, eles querem resultados, e aí acho que a gente vai correr para poder,